Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais um Quem Ganha as participantes são Capitã Marvel e Android 18 e que vença melhor! Começando com a Capitã Marvel, seu nome de verdade é Karen Danvers, ela era uma militar e piloto que foi exposta a radiação de uma máquina Kree, a transformando em uma híbrida de humana e Kree. Ela tem incríveis habilidades como por exemplo, uma força estrondosa, já que ela foi capaz de destruir parte da lua com socos. Ela também é capaz de erguer com muita facilidade um trem de carga. Fora isso, ela foi capaz de agarrar um meteoro e jogar diretamente no sol, assim como quebrou um asteroide à base do soco. Ela também é muito resistente, já que ela tomou uma rajada do Thanos e sobreviveu pra contar a história, assim como ela resistiu a explosões nucleares. Encarou vários personagens como a Mulher Hulk naquela forma que deixava ela tão forte quanto o próprio Hulk, assim como o próprio Deus do Trovão que ela mesma disse que estava se segurando. Karen também é capaz de disparar rajadas fotônicas com quais são capazes de destruir estrelas e até buracos, sem falar que ela foi capaz de destruir o núcleo de um planeta. E aí o seu poder energético é tão grande, mas tão grande, que ela é capaz de alimentar um sol morto. Mas a sua habilidade mais impressionante é a capacidade de absorver a energia bruta que é jogada contra ela. Quando ela absorve uma quantidade específica de energia, ela consegue acessar, mesmo que momentaneamente, a forma binária que garante que ela corra na velocidade da luz, assim como destruir um planeta no soco. Agora é a vez da Android 18. Ela é incrivelmente poderosa, já que na saga dos androids, ela foi capaz de lutar com Vegeta, que treinava em gravidade 400 vezes maior do que a Terra, e ela simplesmente quebrou o braço do Vegeta. No torneio do poder, ela conseguiu segurar um dos membros da Trópia do Orgulho, mas você deve estar pensando, tá, e daí? Só que esse membro da Trópia do Orgulho estava fazendo um peso tão grande, mas tão grande, que nem mesmo o Goku estava conseguindo levantar, e ela levantou com apenas um braço. Na saga Moro, ele tentou roubar a energia do Android 17, 18, só que falhou miseravelmente. Pelo fato da origem dos seus poderes não ser o que, e sim uma bomba interna em seu corpo, ela tem energia infinita. No entanto, ela não pode aumentar seu poder igual o Goku e Vegeta. Ela também é capaz de emitir rajadas semelhantes ao Ki, sem falar que por ser casada com o Kuririn, ela prendeu que Enzen, uma técnica em formato de disco, não pode ser defendida porque corta tudo que toca. Oponentes analisados, vamos direto ao combate! Isso, inicia o combate. Carol tem mais feitos com crash, força e velocidade, visto que ela pode ir da terra até o sol quase instantaneamente e tem a capacidade energética maior. Mas a Android 18 ainda é bem mais durável, com alto repertório de técnicas e luta. A vantagem fica com a Android, que simplesmente conseguiria superar as vantagens da rival apenas com sua experiência. Claro que a Capitã pode absorver as rajadas da rival, mas existem dois empecilhos. Primeiro, a absorção de Carol, além de ser ativa e não passiva, ela não é automática. Logo, ela tomaria muito dano antes de realmente começar a absorver. E segundo de tudo, a Android não é boa. Ela perceberia isso e simplesmente voltaria pro corpo a corpo. Se em algum momento a Android jogara o Ki, Enzen contra a rival, possivelmente Carol tentaria absorver e acabaria sendo parte do almeio. Tá, mas se a Capitã usasse a forma binária, haveria uma maior vantagem para ela. Mas a Android pode se aproximar e tirar um pouco da energia do corpo da rival. E sim, ela pode fazer isso. Forçando a rival a retornar a sua forma original e assim tomando a vantagem para si. Depois de tudo, a vencedora é a Android 18. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like. Dê sugestões de que vídeo você se inscreve aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar de like. Caso goste dos meus vídeos, torce o Android com o Tiago.